Olá, meu povo! Como prometido, quando saísse o segundo fragmento, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês e já saiu pela manhã. E é um fragmento que, pelo jeito, vai pegar fogo o episódio 24. Amanhã eu faço aquele vídeo mais detalhado, vou mostrar pra vocês algumas fotos nesse vídeo do fragmento, mas lá no Instagram tem um fragmento completinho com legenda pra você ficar por dentro de tudo. Mas já deu pra perceber que essa voz é extremamente vingativa e Sarkhan e Eda vão tentar reagir, mas talvez as coisas não funcionem tão bem. Gostei também da fotografia da série, pelo jeito vai passar como pano de fundo um pouquinho sobre o Natal, achei bem legal, já que lá na Turquia não é comemorada essa data, eu imaginei que talvez nem tivesse alguma referência, mas eles estão usando na série e trazendo todo um charme. Vocês vão ver algumas fotos que já estão rolando aqui e realmente o fragmento está incrível. E eu vou pedir pra vocês aquele like especial nesse vídeo, que dessa forma contribui muito para o meu trabalho. Então, vou mostrar agora algumas fotos e tentar colocar um videozinho no final. E já me despeço com um beijo grande pra vocês e loguinho, loguinho a gente já se vê. E já me despeço com um beijo grande pra vocês.